Recebi um recado que queria falar comigo. É. Bob, eu quero falar com você. Talvez desta vez você consiga me ouvir, porque da última vez tudo que você queria era gritar e gritar e me acusar. É sobre isso que você quer falar comigo? Não, eu quero falar sobre os fatos. Eles são um pouco diferentes, agora, tá? Faz ideia do que acontece com um xerife de uma cidadezinha quando o FBI assume a investigação dele? Se souber de alguma coisa, qualquer coisa... Não sozinho. O quê? Não sozinho. Eu sei o que isso quer dizer. Há dois assassinos. O Parsons e eu vimos a garota queimando em chamas. Depois eu vi a Chloe sendo estuprada por um homem com a tatuagem da Anima Solo no peito. Uma mulher queimando em chamas. Entendeu? Tá legal, é loucura, eu sei, parece loucura. O Pete me disse que é loucura. Você contou para o Pete? Quando? É, contei. Esta tarde, por quê? Eu não acho que você seja louca. E eu não sei por que o Pete desprezaria isso. Viu mesmo essa tatuagem com seus próprios olhos. É, eu a vi. Num homem. Ouvi falar de assassinos em série, que caçam juntos. É, é a síndrome clássica do mentor e seu discípulo. Então, estamos procurando o discípulo. Quem poderia ser? Eu não sei. Olha, você é uma psiquiatra. Que tipo de cara teria que ser? Tá bem.